Eu vou conversar agora com a jornalista Sileide Alves, que escreveu a biografia de Íris. Sileide está ao vivo aqui pela internet. Dia triste, Sileide. Dia em que não só Goiás, mas o Brasil inteiro perde uma das principais figuras públicas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa perda, né, para todo o país de uma figura, de um político como Íris Rezende. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, né, apesar da ocasião. Eu acordei às duas horas da manhã com um telefonema informando da morte de Íris, que tinha acabado de ocorrer. Eu acho que Íris Rezende, ele fecha o ciclo de uma história política em Goiás e de um tipo de políticos que Goiás viu até agora. O Íris representa para a história de Goiás aquele início da urbanização de Goiânia. Ele chega em Goiânia no momento em que a migração era muito intensa, tanto do interior de Goiás, como era o caso dele, quanto de outras partes do país, né, naquele momento em que se estava acontecendo um êxodo rural em todo o Brasil. Era o início, então, da urbanização do país. E Goiás, que tardiamente entra nesse processo de urbanização por conta de dois fatores, a construção de Goiânia na década de 30 e, principalmente, a construção de Brasília no final dos anos 50. Então, o Íris chega nesse momento e aí ele representa um pouco aquele ideal que era muito forte naquele momento, que era o ideal de progresso. Eram pessoas que tinham a formação rural, que vinham da zona rural, mas que já imaginavam o Estado num processo de franco desenvolvimento econômico. Vale lembrar que até aquele momento, início da década de 60, o Goiás estava com um pé ainda no processo de formação da sociedade capitalista. A gente acabava de sair de um modelo de economia rural para tentar formar mercados internos de consumo e não havia ainda, naquele momento, grandes produções industriais no Estado. Então, é nesse momento que Íris chega em Goiás, aliás, em Goiânia, e é isso que ele ajuda a construir. Então, o Íris é, ao mesmo tempo, história de Goiás, ele é fruto da história daquele momento de Goiás e, ao mesmo tempo, ele ajuda a construir uma história de Goiás. A geração dele, portanto, vai fazer essa urbanização e vai incentivar o progresso. Então, eu acho que é esse ciclo que termina com o Íris Rezende. Então, ainda temos o governador Ronaldo Caiado, que ele ainda é um pouco desse período, mas o governador, ele próprio, a gente sabe que ele não vai construir uma candidatura longeva daqui para frente. Ele já está, já vem de uma candidatura longeva. Então, eu acho que o Íris e a morte de Maguito dentro do MDB significaram isso, o fechamento desse ciclo e o início de um outro ciclo que vai combinar com o atual momento político, sócio-econômico de Goiás e, claro, também do Brasil, onde a gente está inserido. Sileide, eu tive o prazer de entrevistar a Íris Rezende algumas vezes, desde que cheguei aqui em Goiânia, e ele sempre dizia com muito orgulho, falava dos mutirões. Ele que citava ser o idealizador dos mutirões nas cidades, trouxe essa ideia da zona rural, das pessoas se juntarem, construírem juntas. Inclusive, o próprio governador Ronaldo Caiado, na postagem que fez agora há pouco, lembrou muito bem que, na década de 80, Íris Rezende, num mutirão, com a participação da população, construiu mil casas em um dia. Preciso a gente sempre destacar e sempre lembrar desse movimento que Íris promoveu aqui na capital. Íris achava que essa era a grande contribuição que ele tinha dado para a administração pública. E é também mais um exemplo disso que eu acabei de falar, da origem dele. Quando o Íris, essa foto que a TV está mostrando agora, é de um mutirão lá, quando o Íris foi prefeito, entre 1966 e 1969. A cidade, ele herdou a cidade com muitas dificuldades, sem infraestrutura nenhuma, Goiânia não tinha asfalto, Goiânia não tinha saneamento básico, era uma cidade ainda em construção, apesar de, na época, ela já ter mais de 30 anos. E aí, ele começou a ser pressionado para entregar serviços, mas a cidade não tinha condições de recursos para isso. Aí, ele teve, como ele vem da zona rural, ele teve essa ideia de fazer um mutirão. E o mutirão era diferente desse mutirão que a gente conhece hoje. Olha aí nessa foto também. Por quê? Porque a população, ela ia trabalhar. A prefeitura levava os caminhões e utensílios, ferramentas de trabalho, cascalho, material necessário, e a população pegava na enxada, no enxadão e ia fazer o trabalho. Então, esse era o espírito do mutirão que ele soube tão bem usar. E depois, ele modificou essa ideia original e colocou as pessoas juntas, mas o Estado também produzindo boa parte do trabalho, que foi o que aconteceu lá no mutirão, que você citou das mil casas já no governo dele na década de 80. Então, é essa ideia do congraçamento, da ajuda, da parceria, do compartilhamento que ele traz da zona rural e transforma numa marca de gestão. Ok. Sileide, eu quero agradecer a sua entrevista, Sileide Alves, jornalista, ela que escreveu a biografia de Iris Rezende. Nesse dia triste, né, Sileide? Um dia que vai ficar marcado aí. É um dia de muita tristeza, um dia de luto para todos nós. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado. Obrigado.